Mas ó, vamos lá então, vamos falar um pouquinho de 2024, enquanto vai chegando superchats aqui, a gente vai ler mais depois, tá? A gente fala superchats sobre 2024, vocês vão ouvir umas coisas aí que... É, então vamos nessa. 2024, baiano... Vamos com calma, que eu não posso falar muita coisa ainda não, vamos com calma. Qualquer coisa a gente também vai falar muito do CBLOL 2024, né? Faz sinais, gente, faz sinais, alusões... Mas, quais são os planos do baiano e do Ira das Lendas pra 2024? Porque acabando o cebolão também, a galera ficou, viu o negócio lá na tela, falou, o que é isso? É um teaserzinho ali que a galera ficou curiosa, né? Se vocês conseguirem pegar aí, ó, no final da transmissão do cebolão, teve um negocinho aí pra vocês pegarem. Não teve nenhum lugar que soltou só o teaser não, né? Sozinho? Cara, será que tem? Acho que no Twitter do Ira das Lendas deve ter. Ou do cebolão. Não, mandaram... Essa imagem rodou! A imagem da serve, a imagenzinha... Se o Vinho e o Nico tiveram, me manda aqui no WhatsApp que eu mando na galera. No meu Twitter tem lá a imagem, só a foto, né? Ah, então pega no Twitter do baiano lá. Cara, mas então, tem vários projetos que eu tenho na minha cabeça ainda, tá ligado? O projeto de montar o time no cebolão mesmo, ter esse time é uma coisa que eu quero muito fazer. Essa é a entrada do Academy ano que vem, podendo jogar Qualify. Se tudo permitir, eu quero montar um time. Talvez não no primeiro split. Ah lá a imagem ali, ó. Aí, ó. A gente colocou aí só pra dar um gásinho na galera só. Tem até o Anik ali, psicopata ali, ó. Mandou umas coisas que ele acha que é ali. Meu Deus do céu. O Anik já mandou, Donit, hoje. Mandou, mandou. Brabo, ele tá em todas. Tava lá também o Anik. Deve até um chapéuzinho pra nós. Então, mas tem muitas coisas que eu quero fazer ainda, mas eu vou falar sobre o meu foco principal, né? Que eu até postei ali que é algo compilado. Se todo mundo já viu Ilha das Lendas, já viu tal que show o meu, já viu Depois do Crime, já viu o próprio Cebolão. Esperem que esse projeto 2024 é um compilado de tudo isso. É tudo que eu sei. Diria já hoje que é o maior projeto da minha vida. É isso que vai se tornar o Cebolão em 2024. Maior projeto. Confiança total no potencial dele, em como vai ser. Todo mundo, assim, pessoas que eu só comentei por cima a ideia. Que eu já tô contatando algumas pessoas que eu comentei por cima a ideia. Já ficaram extremamente hypadas, assim. Os caras tão loucos já pra acontecer logo. Então, esse é o meu foco total. Coisas sobre time, sobre outras coisas. Eu vou deixar meio que guardado à vontade de segundo plano e focar completamente nesse projeto. O Nico me mandou um teaser aqui. Pode mandar passar? Pode mandar, pode mandar passar aí. Vou mandar pra você, zero. Se tiver aí, a produção pode passar. Mas é isso. Eu não posso falar muito de formato ou o que vai acontecer. Até porque eu tô esperando conversar com a Riot, né? A gente tá na expectativa de construir esse formato junto da Riot. E fazer uma parceria forte com a Riot. Mas o intuito é... Cara, vai ser muito bom pra comunidade. Vai ser um projeto, assim, muito mais presente, muito mais frequente dentro da comunidade do que é o Cebolão, né? Que, pô, é dois dias em seis meses. Então, a gente vai conseguir construir algo muito mais... Longevo. Muito mais longevo. Muito mais longevo, muito mais frequente pra galera. Então... Vai ajudar na competição também no Brasil, de certa forma. Eu quero fazer um crossover, de certa forma, com o Cebolão e poder ajudar. Tanto na criação de novos talentos. Poder ajudar... Tanto a galera já mais experiente do cenário também. Jogadores antigos aí. Que não tão mais na pegada de jogar um Cebolão. Mas, pô, talvez... Mas o drive competitivo tá lá. Mas tá lá. O cara quer competir. Mas, às vezes, o cara tá chegando perto de 30 anos, mano. Ele quer competir, mas ele não quer treinar 16 horas por dia. Que é um cara pra ser campeão hoje do Cebolão. O cara vive o jogo, né? Sim, tem que viver. Esses caras que ganham aí... Por mais que a galera brinca aqui... Ah, os caras no Brasil roubou o Team. Os caras não treinam muito. Meu irmão, o Team, ele joga LOL 16 horas por dia. É mais fácil você falar com o Team tendo ele adicionado no LOL do que qualquer outra coisa. Isso é verdade. O Team responde primeiro se você mandar uma mensagem no chat do LOL do que em WhatsApp, do que em Twitter, em qualquer coisa. Ele sempre tá jogando. Só que é como eu falei, mano. Tem uns caras aí já grandes do cenário. Que querem competir, mas que não tão dispostos a passar 18 horas por dia jogando. Mas ainda tem o sangue dentro dele. Sitem no chat aí os nomes, por favor. É, a galera pode pensar em alguns aí. E eu quero criar um cenário bom pra essa galera. Eu quero criar um cenário bom pros novos talentos. Bom pros streamers. E extremamente bom para a comunidade. Eu tenho certeza que a galera vai amar esse projeto aí. Dá play, dá play. E é isso. Tem um xizinho só. É só pra dar curiosidade. Dá play logo, pelo amor de Deus. Que tem que sumir o nome ali de cima. Dá play, dá play. Dá play que tem que sumir o nome ali, ó. Ai, meu... Ou se não corta isso, pelo amor de Jesus Cristo. Não, isso aí não vazou não, vazou não. Apareceu aquilo na live? É, então esse é o problema. Não, não tem problema não. Pode soltar, pode soltar. Não, não. Não, não. Meu Deus do céu. Não, a gente tá preso no retorno aqui. Não necessariamente o retorno tá aparecendo na live. É, não sei se o retorno tá aparecendo na live, né? Não sei. Tá tudo bem. Tá tudo bem? Tudo bem? Caralho! O nome do arquivo ia cagar tudo. Caralho! Mandar pra você porque tem um mais completo. Aí, ó. Tá passando na live já pra gente, não. Mas tudo bem. A galera assistindo tá top. É, passou na live. Passou na live, né? Passou na live, passou na live. Não, é só um teaserzinho. É mais o que a gente tá conversando aqui, que é mais importante. Era um teaserzinho só pra mostrar pra galera que eu já tô... Esse cebolão aconteceu, mas nos últimos meses, além de preparar a call stream da final do Mundial, além de preparar esse cebolão, eu já tava preparando o ano que vem também. Desde junho, mais ou menos, desse ano, eu já tô preparando esse projeto do ano que vem. E é como eu falei, cara. Assim, total confiança. É o projeto da minha vida. Eu acho que vai fomentar... Tenho certeza que vai fomentar muito o ecossistema todo do League of Legends. Vai trazer gente antiga que acompanhava e deixou de acompanhar. Vai trazer mais gente nova querendo assistir o cenário. Então, confiança total. Não posso abrir muito sobre formatos, né? Porque, como eu falei, a gente quer fazer essa parceria com a Riot, mas o projeto tá pronto. E, assim, confiante que se tudo der certo e tudo se desenvolver, 2024 tem tudo pra ser um ano aí gigante do LoL. Gigante. Chet, a gente vai passar de novo, né? A gente vai passar de novo, não é? É porque eu acho que a produção ficou tão em choque quanto a gente, quando a gente viu ali o... O nome do arquivo, né? O nome do arquivo, então... É, um hypezinho, um hypezinho pra galera. Fala com calma. Vai passar de novo aí, galera, pra vocês verem tudo. Fiquem tranquilos. Mas, assim, enquanto o pessoal arruma lá, cara, assim, quando eu soube o que você ia fazer, eu achei uma parada foda. O cenário precisa muito, precisa pra caramba, sabe? Precisa muito, cara. É uma parada que, assim, vai agregar em diversos níveis de entretenimento, de... De também, de evolução. De evolução, de cenário competitividade, de melhoria em gameplay, tudo. Sim, de... Novos talentos, sabe? É muita coisa, velho. Assim, é algo extremamente necessário e desafiador. E desafiador. Também, né? Porque você vai precisar... Assim, porque além de tudo isso que a gente tá falando aqui, que é o que você quer fazer, o Willian ainda vai continuar fazendo CBLOL, fazendo LCS, tarará. Então, cara, é uma carga de trabalho surreal. Falando agora nessa parte mais... Não tão... Mais técnica, mas... Você pretende olhar pra 2024 com o Willian maior? Mais robusto? Como é que é também, né? Porque vai ser muita coisa pra vocês fazerem. Você já tem esse negócio de trabalhar demais e botar sua saúde em risco. E não pode deixar acontecer de novo. É difícil, cara. Eu tô aprendendo, tipo... Tô aprendendo que, na verdade, eu não consigo. Essa vida equilibrada que as pessoas falam, eu não sou pra isso, cara. Eu sou muito... Cuidado, cuidado. Eu sou muito intenso em tudo. É difícil. Eu passei esse ano inteiro tentando achar o equilíbrio. Mas no meu momento, ainda é de ter muita energia pra executar esses projetos, sacou? Então, enquanto eu ainda tenho energia, enquanto eu ainda tenho vontade, eu quero fazer. Ilha das Lendas estará mais robusto, né? Teremos adição aí em breve. E... E a ideia é continuar crescendo nisso. Acho que é necessário pra gente essa ideia de salvar o cenário que muita gente no começo entendeu como... A gente vai ganhar da SKT? Não, cara. Tipo, tem outras formas de ganhar, de salvar o cenário que não seja ser campeão mundial, até porque, convenhamos, nunca seremos, né? Então, não deixar o que aconteceu na LCS se repetir aqui, cara. Em 2701 podemos. É, quem sabe? Porque segundo as pesquisas, o Milo falou que em 2700 a população da Coreia vai acabar porque eles não se reproduzem. Então, em 2701, talvez a gente ganhe. Talvez a gente ganhe. Mas é tipo isso. Tem outras formas de salvar o cenário, de não deixar o que aconteceu na LCS, que o número de view foi caindo, a receita, obviamente, vai caindo, e todo mundo se lasca no final. Todo mundo se lasca. É o jogador... Desceram times da liga, cara. Então, é todo um ecossistema gigante que é arrancado uma perna dele. Então, vai gente embora. É manager, é coach, é jogador. Com certeza, a Riot também acaba tendo que desfazer, assim, demitir ou realocar pessoas, né? Na função deles. Então, é um efeito cascata muito ruim. E o que a gente está tentando fazer para 2024 é uma bola de neve boa, né? Uma bola de neve de construção e aumento do ecossistema. Aumento de receita para todo mundo dentro do ecossistema. Trazer mais gente. Suportar os times também mais. Então, é foda não poder dar detalhes, mas em resumo, vai ser foda. Em resumo, vai ser foda. O vídeo está pronto aí. Isso que eu ia falar, duas coisas. Sobre isso aí, acho que 2023, então, foi o ano de preparar a ilha, subir as bases para... Exatamente. Para a galera que acha que o 2023 foi muito bom para a gente, eu tenho a dizer que em 2023 eu estava só testando coisas. Eu estava só testando coisas. O que realmente tem para acontecer é em 2024. E na minha visão, a gente pode trazer um ano de ouro para o LOLzinho aí novamente em 2024. Assim como foi 2015, 2016, que foi um ano que tinha muita gente entrando no cenário, começando a assistir. Então, em 2024 eu quero causar isso. E também pessoas antigas, né? Muita gente que acompanhou aquele começo de 2014, 2015, 2016, parou de assistir, né? Eu quero trazer esse cara de volta para voltar para o cenário, voltar para o nosso ecossistema. E aí todo mundo tem a ganhar, né, cara? Mais números, mais patrocinador, mais receita. Todo mundo ganha. Então a ideia é essa. Vamos passar o vídeo de novo aí, produção. Vai, dessa vez vai. Aí, dá play. Vai lá. Isso é muito bom, cara. O bagrezinho, a cebola. A cebola. Esse é o dizerzinho para a galera aí, ó. Mano, tem gente que está descobrindo mais ou menos o que é, tá? Tem gente que está pegando uma ideia mais ou menos. Não quero dar detalhes, mas é como eu falei, o mais importante é o que a gente está falando aqui, né? O mais importante é a minha ideia geral. A ideia geral, eu estou falando qual que é. O ecossistema inteiro ganhar, trazer cada vez mais pessoas e criar um ano de ouro de novo no League of Legends. Que a gente vem uns anos meio mornos, assim, de certa forma, né? Então, ano que vem, espero que seja mais um Golden Year aí do League of Legends. O League of Legends. Obrigado.